E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de flash, olha aí o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, tô na conta do meu parceiro Skinny, entendeu, vai ser o melhor vídeo que já teve no YouTube, eu vou abrir todos os baús que nós temos no jogo, vou começar pela conta do Skinny e depois vai vir as outras contas, mas vamos lá sem enrolação, vou começar abrindo esse baúzinho aqui de prata, olha isso galera, 65 de ouro, show, bombardeiro né, olha isso, 7 gegetas rapaz, o baúzinho de prata veio bonito hein, vamos abrir o baú de ouro aqui embaixo galera, 200 de ouro, show, lápide veio uma, sergo né, horda de sergo veio 9, show de bola, fornalha, duas fornalhas, 26 bárbaros, top demais, vamos lá no gratis lá galera, olha isso, parada insana, 82 de ouro e mini peca né, a famosa pepequinha, isso aí, 10 bárbaros, show de bola, tô gostando, o baúzinho tá vindo, o baúzinho top hein, vamos lá galera, olha isso, vamos ver, maguinho, glober lanceiro, show de bola, agora vamos no baú da coroa e vamos ver o que vem aqui ó, 5 cartinhas, 558 de ouro ó, 2 geminhas, sempre vem geminha né, show de bola, 1 morteiro, olha isso ó, 20 goblins lanceiro, agora, 47 esqueletos e, olha isso, fornalha, cara, ele acabou de pedir fornalha, veio 8, top demais, galera, pensamento positivo, vamos abrir o baú, mágico, olha isso aí ó, 651 de ouro, 7 cartinhas, veio 4 teslas, veio 7 cavaleiros, show de bola, servo, veio 16 servos né galera, olha isso, goblins, veio cabana de bárbaros, veio 22, olha isso, opa, veio 3 venenos, será que vem uma lendária? Falaram que depois que vem uma época, vem uma lendária, galera, será que vai vir? Vamos ver agora, olha isso, moleque, o dragão infernal, muito top, no baú mágico, conta aí, uma lendária, show de bola, que que é isso, malandro, muito top, cara, dragão infernal, já vai dar para ele upar aí ó, show de bola, rapaz, vamos ver aqui o dragão infernal dele aqui ó, olha isso ó, já vai dar para jogar para o nível 2, caraca, no baú, mágico, e agora galera, será que vai vir mais uma lendária? Pô, vai ser top, se vier outra lendária, vamos lá no baú, super mágico, olha isso, caraca, 3687 de ouro, 7 cartas, e agora? 59 choques, show, olha isso ó, 103 arqueirinhas, e 361 bárbaros, rapaz, gelo, veio 10 gelos, e magos 137, malandro, e agora? Olha isso ó, 13 bruxas, será que vai vir uma lendária? A épica veio por último, vamos ver galera, cemitério maldito, cemitério maldito, cemitério maldito, puta que pariu, show de bola, caraca, o melhor baú que eu abri até hoje no jogo, muito massa galera, que que é isso? Tô impressionado, cemitério maldito, dragão infernal, que top galera, muito show, muito massa, vou até tirar um print aqui, não vou tirar print não, depois, cara, muito top galera, vamos fazer o seguinte, vamos partir para outra conta, então galera, tô na minha quarta conta aqui, vou abrir o baú, épico, baú de prata, baú de ouro, que esse vídeo aqui vai ser sinistro, abrindo todos os baús que nós temos disponíveis no jogo, e vamos começar aqui por isso aqui de prata aqui, galera, vamos ver ó, sem enrolação, 49 de ouro, vem um foguete, olha isso, 8 cavaleiros, show de bola, vamos abrir aqui o de ouro aqui embaixo, vamos deixar o grátis por último, 147 de ouro, 4 cartinhas, olha isso, foguete novamente, esqueleto, show de bola, veio o torre bomber, é moleque, 16 gigante real, isso aí, vamos de novo nele aqui, é, olha isso, 154 de ouro, mais 4 cartinhas, 2 arqueirinhas, torre bomber novamente, show, goblins, 23, olha isso, ó, de boquiagem, um relâmpago, show, vamos no grátis lá galera, é, é, aqui não tem enrolação não, aqui é direto, ó, baú, 67 de ouro, 2 geminhas, olha isso, ó, fornalha e, tesla galera, é, moleque, vamos de novo aqui no grátis aqui, 71 de ouro, 1 mosquiteira, olha isso, ó, espírito de fogo, show de bola, vamos agora para o baú da Coreia, vamos ver o que vai vir galera, 412 de ouro, repara o barulho no fundo não, que minha filha está tocando terror aqui, 2 geminhas, olha isso, o corredor, coletor, a galera está utilizando um pouco, vou trazer um deck de coletor aí para vocês, 3 mosquiteiras, 3 mosquiteiras não, veio 3 mosquiteiras, né, 52 goblins, show de bola, olha isso, e agora galera, será que vai vir aquela carta nova, tornado, tomara que venha o tornado, então vamos lá galera, pensamento positivo, olha isso, ó, porra espelho, desbloqueou espelho e, x-besta agora, olha isso, gelo, veio 7 gelos, show de bola, então galera, vamos partir para a próxima conta, olha isso galera, chegamos aqui na minha segunda conta, coloquei ela na lendária, olha a quantidade de baú que tem para abrir galera, vamos abrir aqui o baú do desafio aqui, olha isso ó, porra, ganhei 6 só, dei mole aqui, mas a Supercell está apelando para caramba, 590 de ouro, show, duas cartinhas, vamos ver ó, 20 bárbaros, top, olha isso, fornalha, veio 3, show de bola, vamos lá agora, vamos abrir aqui galera, o baú de prata e vamos ver o que vem nele, 67 de ouro, né pessoa, 1 mega servo, goblins, veio 10 galera, muito top, e agora vamos começar lá em cima no baú grátis dessa vez, nós temos o baú mágico e o baú gigante aqui para abrir junto com vocês galera, 83 de ouro, show, mega servinho na verdade, né, 9, e olha isso, agora em gelo veio 2, show de bola, vamos de novo no grátis aqui, tá insano, 83 de ouro, olha isso ó, valquíria e goblins, 10, agora galera, vamos abrir esse de ouro aqui, vamos ver se vem coisa boa, 202 de ouro, olha isso ó, espírito de gelo, 8 cavaleiros, top, 19 canhões, e agora, olha isso, fornalha, veio 3, já dá para a gente balpar ela para o nível 7 ali, nível de torneio, vamos no baú da coroa aqui, sem enrolação, que aqui o tubarão além da velocidade máxima, 536 de ouro, 5 cartinhas, olha isso ó, 2 geninhas, show, rapaz, servo e veio 23, olha isso ó, arqueira 44, e agora cabana de goblins, veio 8, show de bola galera, e olha isso, fúria, veio uma fúriazinha, show, vamos ver aqui a nossa loja aqui, se tem, pô, tem um tornado aqui, mas não vou comprar, não vou gastar dinheiro na minha segunda conta com o tornado, vou esperar aparecer aqui um baú lendário ali, vou abrir o baú lendário, baú épico, de repente eu compro ele, 10k de ouro, mas comprar a carta ali, não vou comprar não na loja, olha isso ó, baú gigante, vamos ver o que vem nele, 1483 de ouro, muito massa, olha isso, veio fúria, show de bola, olha, 26 corredores, muito top galera, agora veio 228 servos, e olha isso, lava round, top demais, porra, tu caralho, super céu, eu te amo, vou botar um palio pro nível 2, e a carta que eu tô utilizando agora no momento, na minha segunda, e na minha terceira, conta muito massa, caralho, show, olha aí meu deck aí, meu deck é esse, lava round nível 2, é muito apelão, show de bola agora galera, tô feliz, caralho, vamos no baú, mágico, olha isso galera, vamos ver, 552 de ouro, veio, 7 cartas, 4 bárbaros, olha isso ó, 18 ordens de servos, caralho, tô empolgadaço cara, porra, muito show, vai ser o melhor vídeo que já teve no YouTube, caraca, já temos 3 lendárias, impressionante isso, 21 goblins, olha isso galera, 30 gigante reais, e agora, veio o tornado, muito top, desbloqueamos ele, show de bola, e agora veio, 20 golem de gelo, e agora galera, porra, veio o veneno, show, tô empolgadado, muito show, mas vamos pra última conta, olha isso galera, minha conta principal, o baú lendário, o baú gigante, o baú do grande desafio, desculpa galera, eu apertei sem querer, eu abri ele, fiz uma merda, porra, esqueci de gravar, mas olha isso, veio, o lenhador, olha ali, vou poder upar ele pro nível 2 galera, muito top, muito massa, tô feliz pra cara, mas vamos começar abrindo aqui o baú de prata, vamos finalizar o vídeo, com chave de ouro, vamos ver se vai vir um cemitério maldito pra mim, que eu tenho a única carta lendária que falta pra mim, arqueira, olha lá, vamos de novo no de prata aqui galera, vamos lá, vamos lá que esse vídeo tá bombando, lápide, bárbaros galera, show de bola, vamos abrir aqui o baú grátis aqui, vamos ver o que vem, 77 de ouro, morteiro, veio 9 né galera, golem de gelo, show, mais um gratisinho aqui pra ficar bonito a parada, olha isso, 81, duas geminhas, mosqueteira e bárbaros galera, bárbaros já já eu consigo até upar ele pro nível 11, mas vamos lá galera, agora pensamento positivo, baú gigante, vamos ver se vem outra lendária, será que vai ser mitagem, 1526 de ouro, olha isso ó, veneno, não tô utilizando veneno, e inferno, 31 inferno, tá bom, as vezes eu utilizo no meu deck, olha isso, bárbaros galera, não tá bonito, não tá bonito, vamos ver o que vem agora, olha isso moleque, dragão infernal, que vídeo é esse, caraca, é a quinta lendária, se eu não perdi as contas, é a quinta lendária, galera, muito massa, e agora galera, vamos ver o que vai vir nessa lendária aqui, cemitério maldito, cemitério maldito, vamos lá galera, cemitério maldito, será que é ele, porra, veio o tronco, o tronco perseguindo, show de bola, mas eu tô utilizando o tronco direto, tá massa galera, o que que é isso, ser lendárias, porra, eu acho que foi isso, olha lá galera, muito top, vou poder botar o dragão nível 2, show demais, mas essa parada que eu tenho pra vocês, galera, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!